Fala pessoal, aqui é o Quem Fala, o Diego Oliveira, eu sou crítico de cinema do Jornal da Orla e toda semana a gente vai começar a gravar uns vídeos sobre as dicas da Netflix, sobre os filmes mais relevantes da semana. E para começar os vídeos aqui do jornal, nada melhor do que a gente começar sobre um grande clássico do cinema, do meu diretor favorito, que é o Quentin Tarantino, a gente vai falar sobre o Pulp Fiction, um filme que foi revolucionário em 94, ganhou Palma de Oren Kane, indicado ao Oscar de melhor roteiro, enfim, Tarantino dispensa comentários, é um dos meus diretores favoritos e esse filme é um verdadeiro clássico do cinema. Personagens extraordinários, você vê um elenco a estelar, John Travolta, Samuel Jackson, uma trama, Bruce Willis, Harvey Keitel, enfim, uma infinidade de atores, um roteiro recheado aí de diálogos com referência à cultura pop. Cara, é um filme assim imperdível para todas as pessoas aí que se falam que são cinéfilos, que gostam de cinema, é obrigatório. Então a minha dica da semana é o Pulp Fiction e eu fecho aí com uma nota 10, porque é um filme espetacular. Então fica a dica aí na Netflix. Um abraço a todos, até mais!